A gente, nós vamos conversar agora ao vivo com o engenheiro Milton Rocha Marinho. O Marinho é o responsável pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, aqui de Três Lagoas, e vai falar com a gente agora a respeito da sinalização no cruzamento da Avenida Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro. Ontem a gente falou bastante sobre esse assunto aqui no RCN Notícias, isso porque na semana passada um grave acidente foi registrado no local, enfim, diariamente acidentes acontecem ali, porque infelizmente um motorista ou outro não respeitou a sinalização e os comerciantes daquela região estão preocupados, pedindo uma melhor sinalização, inclusive um semáforo. Marinho, primeiramente eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, bom dia, muito obrigada por estar aqui nesta manhã, viu? Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes e espectadores, estamos aqui para prestar as informações que forem necessárias. Obrigada, viu Marinho, a gente sabe que você inclusive está de férias, mas tirou um tempinho para vir aqui dar essas explicações, que são importantes inclusive, Marinho. Aquele cruzamento, o que pode ser feito, por que não tem o semáforo? Ontem a gente conversou com o Diretor Municipal de Trânsito, Flávio Tomério, fala que ali é responsabilidade do DENIT, porque é uma rodovia, a Prefeitura não pode instalar um semáforo sem autorização do DENIT, é isso? Na verdade, existe uma legislação que o órgão de circunscrição da via, seja ela estadual, federal, até municipal, e onde a outra faça a interferência, ou seja, o cruzamento, é necessário que haja autorização sob estudo técnico, apontando a necessidade do objetivo, seja ele a semaforização, a implantação de outro, qualquer dispositivo que venha regulamentar o trânsito no local. Então, quanto a essa necessidade, até é explícita, não teria problema. O problema maior é que a Prefeitura, na hora que ela faz essa solicitação de autorização para a implantação, assim como foi feita nas outras e foi atendido, não há essa viabilidade técnica no local em função dos estados de pavimentação. A Rosário Congro, no sentido do bairro, não é pavimentada. Então, a situação de colocar o semáforo ali é bastante complexa, porque o estado do leito natural da via é muito complexo, para que o usuário faça o seu trânsito no horário delimitado no semáforo. Então, quer dizer que para colocar um semáforo, para instalar um semáforo nesse cruzamento, o restante da Avenida Rosário Congro teria que ter o asfalto, é isso? É, pelo menos uma quadra, né? Pelo menos uma quadra anexa ali, para que haja um fluxo normal, regulamentar de tempo, né? Porque o semáforo, ele é baseado em tempo. Você veja bem, se um dia estiver chovendo, uma estrada não pavimentada, uma rua não pavimentada, nada mais as que nós conhecemos ali, não tem como um carro passar numa velocidade normal, seja 30, 40, o que for delimitado ali, para que dê essa compatibilidade de tempo. Então, é necessidade de pelo menos uma quadra seja pavimentada. A prefeitura chegou até a instalar alguma base para colocar o semáforo ali no local, o DENIT não autorizou justamente por conta disso. Mas vocês têm conversado com a prefeitura para pavimentar pelo menos essa quadra ali, para que esse semáforo seja instalado, Marinho? Temos, temos. Como houve algumas solicitações, e até o caso é bastante levado, até vereadores fizeram solicitações, etc. A gente tem conversado com o secretário Adriano, e ele está propenso, muito em breve vai ser pavimentado ali. Porque tem realmente uma situação em que a prefeitura alega que precisa fazer a parte de drenagem, percaria muito complexa, existe uma outra situação para Ranufo mais para frente, que são essas questões até ambientais. Mas uma quadra ali, eu acho que, tecnicamente, dá para ser executada antes dessa primeira boca de lobo, vamos chamar, né? Exatamente. Então, em tese, estaria fácil até para resolver. Pavimentou um quarteirão ali, já daria para instalar esse semáforo, então? Já daria para instalar, já resolveria. Ajudaria, né? Na verdade, o que vai resolver mesmo o problema ali é a retirada desse trânsito pesado, esse fluxo de caminhões de madeira. Da avenida, né? Que, na verdade, é a obra do tão esperado contorno rodoviário, né, Marinho? Que a gente fala ontem, inclusive, a gente esteve ali no local fazendo uma reportagem, e a gente viu a quantidade de caminhões que têm passado no perímetro urbano da cidade, inclusive, eles postando corrida, caminhoneiros, um do lado do outro, assim, na maior velocidade. Até a gente comentou, gente, como que pode esse veículo pesado, esses veículos pesados, cortando a cidade desse jeito? E a gente sabe que Três Lagoas, ela está separada, tem bairros do outro lado da Ranufo, do lado de cá. Então, tem um trânsito de veículos leves, diariamente, pessoas passando de bicicleta, está perigoso, realmente, esses caminhões continuarem trafegando no perímetro urbano. E aí, eu pergunto, Marinho, por que a obra do contorno rodoviário não foi iniciada ainda para resolver esse problema? Então, as obras do contorno rodoviário, elas foram contratadas em um sistema que é chamado de RDCI, que é uma contratação integrada entre a apresentação do projeto e as obras de execução. Para isso, nós apresentamos o anteprojeto, e esse anteprojeto foi contratado, a empresa tem aí a responsabilidade agora de colocar aquele projeto no papel, regularizar ele perante toda a legislação, tanto a legislação civil, técnica, para que isso comece a dar andamento. E houve aí, realmente, um atraso, não na entrega da empresa, mas é que a empresa, talvez, ela não estaria trabalhando recentemente com obras de governo federal ou dessa natureza. E aí, alguns elementos de projeto, eles retornam, porque os técnicos nossos, para provar o projeto, ele tem que estar bem correto em relação a todas as situações. Então, esses cuidados são tomados para que não haja problemas na obra no futuro, tanto de quantidade, de valores, né? Então, está na fase de alteração do projeto? Na fase, não de alteração, na verdade, apresentação. Eles apresentaram, até já apresentaram tudo, praticamente, mas voltaram algumas matérias para ser corrigidas, né? E tem matérias que voltaram duas vezes. Então, a gente está acreditando que agora, no mês de novembro, a gente já tem condições de começar efetivamente a obra. Entre novembro e dezembro, é que agora, com essa situação dos meses chuvosos, né? Fica difícil para as obras de pavimentação. Mas algumas partes da obra já vai iniciar, e aí o cronograma que a gente tem estabelecido de dois anos vai ser mantido. Então, não tem problema da falta de dinheiro, e como que está a questão das indenizações também dos proprietários, moradores do Cinturão Verde, dos cintiantes também, Marinho? Exato. Então, nós não temos problema de recurso, até porque o recurso que nós temos, já está no final do ano, dá para trabalhar tranquilamente. Que são os 18 milhões de emendas da senadora Simone. Exato. E mais tarde, a gente tem aí a lua, né, de 2022, que vai, provavelmente, integralizar o recurso. Com relação às desapropriações, também faz parte desse projeto, né? Porque a gente tinha o projeto anterior de desapropriação, onde tem todo o cadastramento, o orçamento dessas faixas de terrenos, né? E faz parte também do projeto, então falta entregar. Aí sim, nós vamos tratar com os proprietários. A questão do Cinturão Verde é que a gente optou, optou não, tecnicamente e até de bom senso, a obra vai ser iniciada no contorno norte, né? Chamamos de contorno norte a parte que integra a BR-158, vinda de Selvírio, e a BR-262 para Campo Grande. Então, ali tem um trecho de nove quilômetros, e tem a outra ligação da 262 a 158, e as fontes, materiais, tudo que você vai levar para construir a obra, sai realmente desse ponto. Então, o bom senso é que é para que a obra se desenvolva tecnicamente rápida e de bom fluência, né, de trabalho, não sendo começar, atravessar a cidade para começar, você tem que botar caminhão para atravessar dentro da cidade para ir lá no Cinturão, por exemplo, né? Então, bom senso é que inicia-se ali. Mas como é uma obra de implantação, as pessoas precisam ver que ela é diferente de recapeamento, restauração, etc. É uma obra que vai ser inaugurada integralmente. É uma obra que começa, não para. Então, é como se fosse fazer uma casa, você só vai mudar para dentro da casa, a hora que a casa estiver terminada. Quando você está consertando a casa, não. Você vai para um cômodo, vai para outro, e as pessoas vão arrumando o outro. Aqui, não. A gente vai construir o contorno rodoviário e inaugurar o contorno rodoviário. Então, não cabe muito essa preocupação de que ponto vai ficar pronto primeiro ou não, né? Então, não tem esse problema, só para deixar claro, de indenização, é falta de recurso para o início dessa obra? A obra é uma questão de necessidade de modificação do projeto, aprovação do projeto. Tão logo isso aconteça, essas obras serão iniciadas? Tão logo o contexto serão iniciadas. Não temos nenhum problema com a questão de desapropriação, com a questão de recurso, né? Graças a Deus, dessa vez, dá para falar com tranquilidade. O que a gente precisa mesmo, e eu gosto muito disso, a gente demorou algumas obras para iniciar, porque a regularidade de uma obra desse porte é muito importante, porque depois que ela começar, não tem mais jeito. Aí, tem muitas obras que começaram, e às vezes um pouco atropeladas em termos técnicos, e aí começam os problemas mais tarde. Vem o TCU, vem o próprio DENIT, mesmo, ah, tem alguma coisa errada, etc. Aí começa, aí dá até aquela conversação toda, ah, está tudo errado, para tudo. Então, é melhor que se aprimore e comece. Comece e não pare, mas como foi a obra da ponte, sobre o Paraná, que foi um sucesso, realmente. Mas, Marinho, até voltando nessa questão do perímetro urbano, da Ranufo Marques Leal, outro dia a gente está conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele até cobrou, até criticou um pouco o trabalho do DENIT, da falta de acostamento ali naquele trecho, depois da Rosário Congro, que não tem acostamento, enfim. É complicado ali. Não tem o que ser feito, nesse momento, a questão mesmo que vai resolver essa situação é o contorno rodoviário. É, uma rodovia, quando ela faz a travessia urbana de um município, ela não é considerada uma rua. Então, essa questão, ela é considerada uma rodovia mesmo. Então, eu combato muito, eu acho que não deveria ter travessias urbanas. Todo município, infelizmente, alguns municípios pequenos dependem do trânsito ali para o seu comércio, alguma coisa ali ser utilizada. Mas é muito complicado a travessia urbana, porque a legislação não muda nada em relação ao segmento rural, ao segmento da travessia. Então, não pode ter acessos, até comércio. Você lembra que uma vez a própria Polícia Rodoviária Federal coibiu a paragem dos veículos nos acostamentos, porque a lei disse que não pode parar em um acostamento. O acostamento é só, não pode estacionar. Você pode parar e fazer alguma necessidade de ver ali do veículo alguma coisa e caminhar. Não pode nem trafegar e nem... E assim, se fizer dentro da cidade, dentro do comércio, não tem como ser utilizado. Então, sabendo disso, os municípios acabam fazendo as suas ruas paralelas, acabam fazendo os seus dispositivos de acesso, com segurança. É o que Três Lagoas, a gente teve essa deficiência ao longo do tempo. Você viu que o aeroporto atravessou ali, a gente teve que fazer, e ali o DENIT fez aquela rotatória sobre a justificativa das condições que estava infringindo, matando pessoas. Tinha umas 5, 6 mortes ali na sequência. Então, eu consegui colocar ali o empreendimento, mas ele não é legal. O DENIT não trata das ruas. Quem trata das ruas é a prefeitura. Então, a hora que a prefeitura tem que acessar a uma rodovia, ela tem que ter o dispositivo de segurança, seja uma rotatória, seja até essa questão da Rosário Pongo. É o que está se fazendo, inclusive, ali na via de acesso ao hospital regional, aqui de Três Lagoas. Exatamente. Ali está sendo tomada a providência. Agora, já de algum tempo para cá, os empreendimentos imobiliários, as que vão se instalar, já vão no DENIT para que seja... A prefeitura já manda, olha, você vai lá e verifica se você tem condições de acessar a rodovia lá. Aí o DENIT vai dizer, olha, se você tem condições, deixe que você implante um dispositivo de segurança, uma rotatória, etc. Ah, então não dá. Então, é melhor você não fazer. Ou melhor, você criar uma rua lateral, as suas expensas, para que ia acessar no ponto mais seguro. Então, esses cuidados foram bem recentes, mas aquele vício anterior do acesso irregular, ele vinha. Hoje, aquela situação ali na travestia antiga, a travestia da linha ali, acho que sempre esqueço, que são os acessos maiores dos jardins IPs, né? Todos aqueles bairros lá. Você vê que ali é nítido que se a Rosário Congro for pavimentada e ligada, todo o fluxo de acesso ao centro da cidade é feito pela Rosário Congro e não ali, naquele complexo ali. Ali é totalmente irregular. A gente que é técnico e mora na cidade, às vezes a gente tem um bom senso, mas a lei não tem bom senso. A lei diz, olha, não pode. Tanto é que o Ministério Público Federal, em determinada época, pediu, ele manda fechar, mas ele pede que o DENIT tome as providências. E as providências que tem é você fechar um logradouro, que está perigoso. Geralmente colocou até guarde-reis. Então colocamos ali, aí, se fechar tudo, vai virar um caos. Como é que vai fazer as pessoas para chegarem à cidade, né? O lado do Jardim da Três Lagoas, que é... Nova Três Lagoas. Nova Três Lagoas. Teoricamente, é só a Prefeitura conseguir os acessos atravessando a antiga linha, né? Hoje nós temos poucos acessos interligando ali. A hora que tiver mais, todas as pessoas vão sair do Jardim Brasil e não vai lá na rodovia, que não é para isso, a rodovia é para o trânsito, vai vir para dentro da cidade. E os do outro lado, vai vir na Rosário Congro e adentrar a cidade. Voltando ainda a falar sobre a questão do cruzamento da Rosário Congro com a Ranufa, a gente sabe que o ideal é o contorno rodoviário, só que o contorno vai levar pelo menos dois anos para ficar pronto, né? Enquanto isso, o paliativo seria, então, instalar um semáforo. Aí o Adilson Pereira também pergunta, Bom dia, Ana, por que não, se não der para colocar um semáforo agora, uma lombada eletrônica ou um quebra-mola não poderia ser colocado no local? Mais complexo ainda. Porque uma lombada eletrônica, ela vai só fazer a regulamentação da velocidade de uma das vias. E isso vai até preocupar mais ainda, porque a hora que o veículo faz a cruzamento em uma lombada, ele tem que continuar o fluxo dele normal, ele não pode parar logo em seguida, senão o veículo de trás para dentro da lombada. E também não pode. Então, a linha é muito complexa para resolver, só se resolve com a semáforização. E deve ser feito, né, Marinho? E provavelmente semáforização de quatro tempos. E o que deve acontecer, né? E o que deve acontecer, sim, é só uma questão de tempo, o Adriano mesmo, a prefeitura, já está disposta a ir lá e construir. É, evidentemente, como todas as obras, nós estamos aí com um problemão para começar o contorno técnico, a prefeitura também tem seus problemas técnicos para iniciar, mas o pessoal está trabalhando em cima disso. Pois é. A gente recebeu aí também, Antônio Luiz, um recadinho do nosso colega, o Ademir Firmino, que está na sintonia também. Ele tem uma pergunta para o Marinho. Vamos ouvir o áudio que o Firmino mandou para a gente. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. É Ademir Firmino falando. Queria parabenizar aí por ter convidado o senhor Marinho, o chefe do escritório do DENIT aqui na nossa região. E se for oportuno, gostaria de fazer duas perguntinhas rápidas para ele. Embora o assunto seja, não sei se vai ser específico, sobre o cruzamento da Avenida Rosário Congro com o cruzamento com a Ranulfo Marcleal, mas eu gostaria de perguntar se for oportuno e eu autorizo a veiculação desse áudio, aí no programa, sobre a questão da nossa ponte no rio Sucuriú. Eu sei que é de responsabilidade também do DENIT, a nossa ponte ali, a famosa ponte do rio Sucuriú, a 22 quilômetros de Terezagoas. De longa data, existem umas crateras ali. Recentemente, eu mesmo presenciei o tombo de um casal de motos, porque a dimensão dos bracos, 20, 30 centímetros de largura ou de comprimento, e eu vi um casal caindo, porque um carro grande passa e ainda passa por cima, mas carros pequenos estão sendo bastante danificados na sua estrutura, e eu vi uma moto, para a moto, que já é uma cratera, são crateras em várias partes da ponte. Eu quero dizer que isso é um problema muito antigo, muito antigo, não tem nada a ver com os caminhões de celulose. Então, se uma providência imediata vai ser adotada, ou vai esperar acontecer uma fatalidade, colocar aqui e lá, encher de cimento ou coisa parecida, não sei qual procedimento adequado, ou vai esperar uma... É antigo, é anterior às caminhões, quer dizer, então a falta de respeito aos condutores ali é antiga do DENIT. Outra observação que eu gostaria de fazer para o senhor Marinho aí, é em relação também à malha asfáltica, aí o trecho de Trezagoas até a ponte, e a mesa até um pouco depois da ponte, ali indo até a próxima rotatória que dá acesso à inocência, e se ouvirem a buraqueira que existe, e aí parece que sempre que há um conserto, um recapeamento só nos buracos, parece que ele dura exatamente um ano, parece que o contrato da empresa terceirizada que faz o serviço é para um ano, porque todo ano dá uma arrumadinha e todo ano está para os buracos de novo. E também quero dizer que o problema se intensificou nesse trecho com os caminhões, é claro, de celulose, mas o problema é anterior. É curioso como o trabalho parece que tem prazo de validade, ele dura um ano, depois tem que fazer de novo. É muito impressionante esse negócio do trabalho, muito mal feito, durar só um ano. Então, essas são essas duas perguntas. Por que esse trabalho para recuperar os buracos entre as lagoas e a ponte, ou até a rotatória de inocência, tem validade de um ano? E as crateras em cima da ponte, se vão ser efetivamente, e se vão manter um respeito aos condutores que estão tendo seus carros danificados, moto caindo, pode haver uma fatalidade, se isso vai ser resolvido de verdade e num breve espaço de tempo. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia, Ademir. Obrigada pela sua participação. Marinho, a respeito desses questionamentos do Ademir Firmino. Então, as duas questões. A questão da ponte, a gente vem fazendo manutenção, evidentemente que de forma precária, porque a gente tem que fazer uma licitação, e é complexo fazer uma licitação para aquele tipo de reparo, que é um reparo bastante complicado. Você vai ter que criar andames embaixo da ponte, você vai ter que colocar os aparatos embaixo para você fazer e trocar as juntas da ponte. Então, para criar um termo de referência, onde eu vou fazer, o que eu vou fazer, ele é bastante complexo. Nós estamos trabalhando aí, quando a gente ouve o start, sair da parte de manutenção para recuperação, e são estágios diferentes, tem mais ou menos uns seis meses. Então, nós estamos com a empresa contratada para fazer esse trabalho de quantificar e planejar o que vai executar, porque é um trabalho... Você falou um pneu de uma moto, então são buracos pequenos em relação à grande movimentação que você vai fazer. Você tem que trabalhar com guindaste, vai ter que contratar uma empresa especializada, e aí para você arrumar um ponto que tem 30, 40 centímetros quadrados de problema. Então, para você fazer esse trabalho, depende de um estudo técnico grande. É preciso fazer para poder convencer o próprio reclamante hoje, no futuro, que foi gasto um dinheiro para fazer um... Mas por que foi feito isso? Não tinha só uns buraquinhos? Era um complexo para fazer, porque é o local que ele está. E tem previsão para isso? Enquanto não é feito esse trabalho definitivamente, que é a troca das juntas e recuperação dos pontos. Nós temos feito lá a parte de... Às vezes a gente vai lá com o próprio cimento, igual ele falou, que não é assim tão fácil, né? Mas fazemos, reduzimos ele, e graute, outras situações, a gente dá de todo... E agora, ultimamente, realmente está tendo... Eles vão abrindo um pouco mais, a gente vai lá e recupera. A previsão é o ano que vem. Hoje nós não temos nem como licitar esse trabalho. Esse trabalho está sendo feito na parte de projeto. Aliás, ainda diante de projeto. Certo. E o restante da rodovia? Ele questiona até se ouvir. Eu achei interessante essa questão da validade de um ano, né? Não existe isso. Existe uma... A rodovia, quando ela chega a uma determinada vida útil, que você trabalha na parte de manutenção, você já está querendo ganhar dela aquilo a mais que você planejou. E aí, o buraco, o problema é em função da idade do material, né? Então, você está trabalhando com asfalto. Asfalto, eles são craqueáveis. Ele vai terminando aquela parte dúctico dele, né? Que é a parte que ele é maleável, e ele vai começando a ficar quebradiço, né? E isso provoca com o tráfego, que é uma solicitação bastante violenta. Não é igual a gente pisar no piso ou na nossa garagem. É frenético mesmo aquela solicitação e vai desagregando. Então, o buraco que a gente atapou, o problema que a gente recuperou hoje, não é ele que vai demorar um ano. É que no próximo dia, pode ser que o outro abra ali do lado, ou um pouco para frente. Então, eu gostaria que o reclamante monitorasse um ponto desse, que é executado hoje, né? E compatibilizasse, ficasse lá um ano, ou fotografando, ou passando lá, acompanhando aquele ponto, para ver se isso tem realmente durabilidade. Às vezes, dependendo da sua preocupação com a trafegabilidade, não é o caso do 158, aqui, que é uma maravilha, né? A pessoa reclamar de uma situação dessa, reclama até, porque quando a gente está trabalhando, está numa rodovia, que é concessionada, né? Que você paga o pedágio, que você paga o seu imposto, mas você paga também o pedágio. Aí você não reclama, aí você vai lá e exige aquele cinema, né? Ainda reclama, né? Então, agora, muitas outras rodovias no Brasil, aqui no estado de Goiás, as pessoas passam lá, sabem, às vezes, que tem os problemas, o governo tem problema para trabalhar, ninguém quer ter o buraco. A gente trabalha desesperadamente para não ter, mas a gente tem problema. Nós tivemos com essa rodovia, com mais ou menos seis meses, sem empresa de manutenção, para fazer serviço. Por quê? Porque nós estávamos com uma empresa contratada, essa empresa não nos deu problema, não estava executando da forma regular, aí sim, de repente, chegaria a situação que a senhora demiria, ah, estou fazendo o serviço mal feito. Nós dispensamos a empresa, para dispensar a empresa, é judicialmente, é problemático, multa a empresa. Então, para contratar outra empresa, é outra questão, é complicado, e hoje, sim, nós estamos com a empresa contratada, e nós estamos tratando o trecho. Para a gente finalizar, Marinho, a 262, as obras estão acontecendo, foram retomadas? Então, quanta em que trecho? Eles estão trabalhando, as situações onde as terceiras faixas estão sendo executadas, até já concluindo, a última parte está lá já encostada em seu vire, desculpa, em água clara. Então, aqueles segmentos que tem a terceira faixa, estão fazendo eles primeiro, foi até por uma estratégia também de execução, mas está trabalhando normalmente. Então, foram retomadas as obras. Foram retomadas. Está certo, Marinho, obrigada pela sua presença, viu? A gente teria mais assuntos para abordar com o Marinho, mas por conta do nosso tempo, fica o convite para uma próxima ocasião, viu, Marinho? Para a gente vir falar de outros assuntos, a gente sabe que tem assuntos importantes, de relevância, para a gente tratar com a comunidade, eu quero agradecer, viu, por você ter aceito o nosso convite, e ter vindo aqui da cara, para falar sobre esses problemas, que fazem parte do dia a dia do DENIT também, É, faz parte, a gente é servidor público, serviço público faz parte também da informação do usuário, do contribuinte. Obrigada, viu, Marinho?